Música Música Um abraço eu sorri, pediu minha mão, não quis dar e fugir Parei a terra da felicidade Moreno, eu ando louca de saudade Meuzinho do ronzinho, arranja outro moreno igualzinho pra mim Música Um abraço, um sapateiro, encontrei um dia Um moreno mais pra jogar da Bahia Pediu meu beijo, eu não me dei, um abraço eu sorri Pediu minha mão, não quis dar e fugir Parei a terra da felicidade Moreno, eu ando louca de saudade Meuzinho do bom fim, arranja outro moreno igualzinho pra mim Música 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 Música